Não dá pra mim, e como é meu filho esperado O meu parceiro Álvaro, o Eterno Perdiz Bando o Eterno Perdiz aí, ó O meu parceiro Álvaro, o Eterno Perdiz O meu parceiro Álvaro, o Eterno Perdiz O meu parceiro Álvaro, o Eterno Perdiz Pra finalizar com chave de olho, então vai Deus é maior, maior é Deus, quem tá com Ele, nunca está só Deus é maior, maior é Deus, quem tá com Ele, nunca está só Deus é maior, que seria bom sem Ele, cheira de chorar Seja sobeu demais, agora cheira, cheira de achar que tudo só acabou Pois a doa é noite, por acabar, mas o novo dia sempre vai ganhar E com a mão, mano, bate a palma na mão Gente, eu vou bater mais esse samba agora Depois desse samba eu vou bater meu primeiro intervalo da noite, que é rapidinho Só pra tomar água e volto já com mais samba, mais cola, mais tudo com vocês, tá vendo?